Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje eu estou aqui, meus amigos, como vocês podem ver aí, não tem a fotinha do Alan, eu estou solo aqui porque ele teve um problema lá no PC dele, o negócio pifou, ele tá tentando entender o que aconteceu lá, então eu tenho que passar essa informação pra vocês aqui o mais breve possível porque é uma informação bombástica, meus amigos, acerca do filme de Mortal Kombat aí. Quanto mais o tempo passa, rapaz, mais informações sobre a produção desse filme delicioso estão surgindo aí, que estão deixando a gente cada vez mais hypado, só que essa informação específica que eu vou comentar com vocês aqui, relacionada à Nitara, me deixou um pouco preocupado pra onde que esse negócio tá indo aí, porque eles estão inserindo personagens demais, mas vamos comentar isso daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meus amigos, começando a falar aqui sobre essa notícia bombástica aí, rapaz, falando sobre a Nitara estar no filme do Mortal Kombat, o que aconteceu foi o seguinte, o Ludlin, que é o ator que tá fazendo o Liu Kang no filme aí, ele postou no seu Instagram aí um vídeo onde ele passa pelo trailer de cada um dos atores ali, que vai representar o seu personagem em específico. Ele passa pelo do Sub-Zero, ele mostra o trailer do Raiden, do Kano, da Sony e tudo mais, só que um especificamente chamou bastante atenção da galera, inclusive da gente aqui do Melo, que tá sempre de olho na produção do filme também, o que que tá acontecendo, quais são as novidades. Quando ele passa no trailer onde tem o nome da Milena, é possível ver, como vocês podem ver aí no vídeo, né, o nome da Nitara logo acima, rapaz. E é óbvio que tiveram usuários lá no Twitter que foram questionar o nosso querido Greg Russo, perguntando pra ele, meu Deus, então quer dizer que a Nitara estará confirmada no filme? E a gente sabe muito bem que a atriz Cici Stringer é quem vai fazer a Milena no filme. Então como apareceu ali o nome da Milena e o da Nitara logo acima, o que que nos leva a pensar? Que a própria atriz vai interpretar as duas personagens. Só que quando perguntado a respeito disso, o próprio Greg Russo respondeu, Nada passa por vocês, caras. Ela será interpretada por Elissa Cadwell. Daí ele coloca a hashtag lá, a Fia em suas presas. Então, meus amigos, parece mesmo que a Nitara vai estar presente no filme, senão não teria motivo o nome dela tá ali naquele trailer, entendeu? Mas ressaltando, meus amigos, por mais que o Greg Russo tenha falado nesse tweet lá, que a Nitara vai estar, que ela vai ser interpretada por tal pessoa e tal, Isso não passa de rumor, porque a gente ainda não teve um casting oficial confirmado aí pela equipe de produção, Pelo próprio James Wan, que tá participando da produção aí também. Então, levem isso apenas como um rumor por enquanto, entendeu? Por mais que o Greg Russo tenha falado isso aí, pode ser uma leve trollada da equipe de produção ali, Talvez com nós, espectadores mesmo, pra gente poder ficar no hype ali, Ou uma brincadeira interna que eles tenham feito ali com eles mesmos, os atores, a equipe de produção com os atores, Alguma coisa assim, colocando o nome da Milena e da Nitara logo acima ali, Porque a C.C. Stringer, ela vai fazer a Milena, que é uma personagem casca-grossa, Ela é uma personagem que não é humana, ela é meio Tarkatanya também, E a Nitara também é uma personagem que tem presas, digamos assim, né? Porque ela é uma vampira, a Milena é Tarkatanya, mas ela tem uns dentes arfiados ali, Que dá umas furadas em Deus todo mundo também, né? Então, vamos levar isso como um rumor aí. Isso é uma coisa que me deixa bastante preocupado, porque a Nitara, a gente sabe muito bem, Que começa a aparecer ali a partir do Mortal Kombat dela e a Alliance, A gente até fez um vídeo aqui sobre as espécies do Mortal Kombat, que vocês podem ver aí no canal, Que a gente comenta sobre os vampiros, né? Do reino dela vai eternos e tudo mais. E por ela aparecer um pouco à frente na história do jogo ali, Eu fico imaginando como é que eles vão encaixá-la na história do filme, Que basicamente deve ser um reboot, né? Porque eles não vão começar contando o negócio logo depois de torneio e tudo mais assim, Após as inúmeras batalhas que eles tiveram com o Shao Kahn, os conflitos e tudo mais, Que culminam naquela história fodasta que a gente sempre conheceu. Então a minha maior preocupação é em cima de tipo, Eles tão adicionando tantos personagens, será que vai ter espaço suficiente pra cada um deles ali? Pra eles mostrarem a que veio? Ou eles tão simplesmente colocando alguns pra poder fazer uma ponta ali, Pra poder agradar os fãs, pra depois num outro filme, num segundo filme, sei lá, Pode ser que eles já estejam planejando aí, né? Mesmo não tendo uma projeção de quanto vai ganhar a bilheteria esse primeiro filme, Eles colocarem esses personagens que eles vão fazer uma pontinha aí, Com um pouco mais de destaque, né? A gente realmente vai ter que esperar pra poder ver isso aí, Mas isso me deixa um tanto preocupado. Eu tô hypado quanto ao filme, entendeu? Porque Hiro Yoko Samada aí, como Scorpion, Entre outros atores ali que combinam muito bem com os personagens de Mortal Kombat que a gente conhece, Mas eu fico meio com o pé atrás ali deles inserirem tanta coisa, Que eles não consigam apresentar de uma forma decente pra nós, espectadores, E não só pra gente que conhece Mortal Kombat, né, cara? Porque eles tem que apresentar esse filme também pra quem não conhece a franquia, Porque não seremos só nós, consumidores de Mortal Kombat, o jogo, que vamos assistir, entendeu? E aproveitando pra poder complementar um pouco mais essa informação aí, Com relação à produção do filme do Mortal Kombat, Como eu disse, tem saído muita coisa acerca do filme aí. Os próprios atores têm postado muito material da produção no Instagram deles lá, E um dos que me chamou bastante atenção, inclusive, Foi o do Josh Lawson, né, que vai interpretar o nosso querido Kano aí. A gente pode ver lá no Instagram dele um vídeo onde ele tá fazendo um treinamento lá, Com um cara que provavelmente deve preparar os atores e poder desempenhar os seus personagens, E a gente vê na mão dele uma espécie de faca artificial ali, entendeu? Que é uma arma característica do nosso querido Kano. Então isso é uma coisa muito bacana, porque eles tão se preocupando com esses detalhes característicos dos personagens, né? A gente sabe muito bem que a arma favorita do Kano, inclusive a gente vê nos jogos do Mortal Kombat, É a faquinha, né, cara, pra poder torturar principalmente seus inimigos ali. Então tá sendo bem legal ver essa preparação aí. E não só dele, cara, a gente pode ver ali também vídeos da Sissi Stringer praticando com dois bastões ali, Que provavelmente serão substituídos pelo Sais da Milena, entendeu? Ela treinando essa arte ali de utilizar essas armas duplas. E a gente também tem um vídeo do próprio Lewis Tenno, que provavelmente vai ser o personagem novo, Que a gente comentou até num vídeo anterior aí, que é o Cole Turner, né? Eu acredito que seja esse o nome mesmo. Dele fazendo um treinamento intensivo de boxe ali, cara. Então pelo menos a nível de preparação dos atores, se eu poder desempenhar os seus personagens, Parece que o negócio tá indo bem intensamente mesmo. Eles estão focando bastante em detalhes, se eu poder apresentar o mais fiel possível os personagens conhecidos, Pelo menos pra gente. O do Lewis Tenno vai ser um personagem novo, aparentemente. Espero que seja um personagem bacana, que acrescente na história e não roube espaço também dos personagens que a gente já tá acostumado no jogo. E só nos resta esperar aí, meus amigos, por mais informações sobre o filme do Mortal Kombat, Que tá cada vez mais deixando a gente empolgado aí pra poder ver pelo menos um primeiro trailer, cara. De como é que tá ficando a produção, ver os personagens caracterizados lá. Eu tô muito ansioso pra poder ver isso aí. Pena que vai demorar um tiquinho aí depois de lançarem um trailer, Mas vamos confiar que vai ser um filme bacana que vai agradar a todos os nossos fãs de Mortal Kombat, E quem não é fã também, né? E agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo aí agora, Poder comentar aqui embaixo o que que vocês acharam dessas informações adicionais aí sobre o filme, Sobre essa provável aparição da Nitara aí, Se vocês tão expressando essa mesma preocupação que eu, De eles inserirem personagens demais, Que podem acabar fazendo uma aparição meio fraca ali no filme e tal, Eles tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí. Eu vou adorar ver o comentário de vocês, E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, Se inscrever no canal, E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se eu dou uma olhada, Poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui sem o Alanios.